Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Lembrando que no dia 8 de março próximo, nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Um dia que seria só flores e bombons, mas infelizmente não é. Tem muita coisa ainda a ser conquistada. Então nós vamos falar nesse programa de hoje sobre a violência doméstica e familiar, a violência sobre a mulher. E para falar sobre esse tema tão importante, nós trouxemos a nossa convidada, a doutora Eliana Martins, mestre em Direito Penal nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Seja bem-vinda. Saudações, Celso Silvino. Parabéns pelo programa Interação em Pauta. E também a todos aqueles que acessam o programa. Estamos aí para dirimir todas as dúvidas sobre violência doméstica e familiar. Doutora, nós vamos chegar ao mês de março ainda, e este mês vai se falar muito a respeito dos direitos da mulher, a respeito das conquistas e aquilo que ainda falta conquistar, ainda precisa ser travadas muitas lutas. Afinal de contas, o que é violência doméstica e familiar e como que ela se caracteriza? Bom, a violência doméstica e familiar, ela se caracteriza primeiramente por ofensa à integridade física e corporal da vítima. Com socos, pontapés, enfim, esquemaduras, enfim, qualquer meio que possa, de alguma forma, criar uma lesão corporal na vítima. Mas também, a violência doméstica e familiar vem através de outros modos de agressão. Seja ela moral, por uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Seja ela por meios psicológicos, através de injúrias, também decorrentes de humilhação. Ou mesmo, qualquer tipo de constrangimento à pessoa no seu âmbito psicológico. Também existem outras agressões, como a sexual e a patrimonial às vítimas, que assim estão dentro e convivendo com o seu agressor, dentro de uma unidade domiciliar, residencial, ou que tenha vínculo familiar com este agressor, ou mesmo que tenha uma relação afetiva com o agressor. Essa questão da violência doméstica, ela tem uma lei que diz muito que é a lei Maria da Penha. O que quer dizer essa lei? O que ela traz para este âmbito da violência doméstica? A lei Maria da Penha é a lei nº 11.340, de 2006. É uma lei que vem a dispor sobre as formas de violência doméstica e familiar, bem como os meios de proteção às vítimas. E até para que haja aí uma diminuição e efetivamente a eliminação desse tipo de conduta por ofensores dentro da sociedade. Então, de fato, essa lei Maria da Penha, ela protege a família como um todo? Quem é protegido? A lei tem como destinatária principal a mulher. Mas há casos em que a justiça brasileira tem aplicado a lei Maria da Penha aos transexuais, até porque o que se leva em conta na questão do gênero é aquele bem-estar que a pessoa tem psicologicamente em se sentir alguém que tenha todas aquelas qualidades de uma mulher. Então, o que se dispõe no artigo 5º da lei é que aquelas pessoas transexuais podem, sim, serem beneficiadas com as medidas protetivas de urgência, as medidas protetivas à vítima e à família, desde que nós possamos identificar que existe, sim, um princípio da isonomia, o princípio da igualdade, que faz com que essas pessoas também possam ser colocadas com uma certa distinção pela lei Maria da Penha por terem os seus psicológicos envolvidos dentro de se sentirem na qualidade de mulher. Então, a questão de gênero está protegida também pela lei Maria da Penha. De que forma essa proteção se dá? E de outra maneira também, a mim me dando já uma segunda pergunta, como que se faz para ser assegurado por essa lei? Bom, muito bem. Nós temos aí a lei em que há um dispositivo, justamente como eu disse, o artigo 5º, que vai estender essa proteção a transexuais e até a homos, pessoas que têm relacionamentos homoafetivos, até porque a lei também abarca todo tipo de situação em que há uma relação, em que possa ocorrer uma violência doméstica e familiar, é dentro de um emocional, um relacionamento e hoje sabe-se muito bem quantas são essas pessoas que estão vinculadas numa relação dessa e elas têm que ser protegidas e com certeza a lei brasileira tem estendido isso a essas pessoas. Mas dê certo que a lei tem uma destinatária principal, de regra é a mulher e excepcionalmente a cada caso o juiz analisará a procedência dessa lei para ser aplicada aos transexuais e a aqueles que de qualquer forma tenham relações homoafetivas. Com certeza o nosso público está se perguntando, mas os homens, eles também não são vítimas dessa violência doméstica? Sim, os homens também podem ser vítimas de violência doméstica, claro que a lei não os abarca como destinatários, porém nós temos que pensar sobre um âmbito também do princípio da igualdade entre o homem e a mulher, cujos direitos e deveres são iguais perante a lei. Então a lei tem sido aplicada raramente também, vamos dizer assim, excepcionalmente em casos que o homem se sinta lesionado e possa então ter aí, desde que de ofício pelo juiz ou mesmo a requerimento do Ministério Público ou mesmo por representação de um delegado de polícia ao juiz para que se defiram medidas protetivas a essa vítima. Homem no caso, mas com muita distinção e certamente colocando cada caso no seu devido lugar. Nós recebemos algumas perguntas, o nosso público está interagindo conosco em nosso programa Interação em Pauta e veio perguntas até nós para passar para a doutora. Por que as mulheres não denunciam, sabendo que ela tem uma lei ao seu lado, uma lei que a favorece? O que falta? É medo? O que está acontecendo? Na realidade, as mulheres têm medo, têm temor de perderem talvez algum fator financeiro em que elas muitas vezes são subjugadas economicamente a um homem ou ao homem. Enfim, pensam nos filhos, pensam na relação matrimonial ou mesmo numa união estável para que ela não acabe. E também é por temor, porque podem sofrer ameaças e, enfim, todo tipo de perseguição do ofensor. Na verdade, o que nós temos aí dentro da lei são essas medidas protetivas que podem ser, sim, deferidas de imediato como aquela que é que fazer com que o agressor se mantenha a uma certa distância da vítima. Só um adendo, eu gostaria de colocar uma outra questão aqui. Aqueles que não estão, não são destinatários da lei, têm aí, em termos de lesão corporal, algo que está descrito no Código Penal, no artigo, aí, claro, tem que ter ciência, no artigo 129 do Código Penal, lá no parágrafo 9, está disposto que qualquer tipo de violência doméstica, contra o ascendente, descendente, enfim, dentro do âmbito familiar, que sofra esse tipo de violência ou lesão corporal, tem ali penas que vão acima até do esperado, em termos de prisão e de reclusão. Então, o que nós pensamos hoje, exatamente, é no sentido de que, para a mulher, ela tem que ter, primeiramente, uma atitude de denunciar. Segundo, nós temos aí uma outra situação de que as ações que correm contra os ofensores, elas têm cunho de ação penal incondicionada, em que o Ministério Público vai acionar o ofensor, independentemente da lesão ser grave ou leve. E, se ele não se comprometer com a justiça a cumprir todas aquelas situações que o juiz impôs a ele, como, por exemplo, manter-se distante da vítima, ele poderá, sim, ter a sua prisão preventiva decretada a qualquer tempo. Então, nós temos essa situação também de prisão a qualquer tempo dentro do processo crime e até antes de instaurada a ação penal. A senhora está dizendo que eu posso me dirigir ao meu público, ficar tranquilo, ou tranquila, quanto a uma denúncia que ela vai ser resguardada nos direitos dela? Também nós temos que colocar essa situação, a lei é muito boa. A Lei Maria da Penha prevê, inclusive, centros em que essas pessoas poderiam ser recebidas para terem orientação e até centros especializados para orientá-las psicologicamente, dando-lhes suporte necessário até que o agressor saísse do lar e até que a pessoa pudesse voltar a este lar com os seus filhos, se os tiver, com a proteção da justiça. Muito embora nós tenhamos esse sonho de que tudo se tornará realidade em termos de apoio, ainda falta muito para que nós possamos chegar a ter uma implementação, principalmente pelas políticas públicas, uma iniciação de um trabalho, para maiores centros de recebimento, orientação e manutenção dessas mulheres que pode, sim, ser também um meio de protegê-las desse agressor. Esta lei, anteriormente, não tínhamos a lei. Com o advento da Lei Maria da Penha, houve realmente uma mudança satisfatória? Nós podemos dizer hoje que a Lei Maria da Penha, ela cumpre um papel que faltava dentro dessa questão da violência doméstica? Sim, com certeza. Nós tivemos muitos avanços depois da Lei Maria da Penha. Haja visto que nós temos aí no Código Penal a inserção de um homicídio qualificado, cuja pena pode ser até 30 anos, que é o feminicídio. Então, enfim, é muito recente também a inclusão do feminicídio no âmbito de homicídio qualificado. Ou seja, a vítima tem que procurar se resguardar, porque quando ela é agredida fisicamente ou por outros meios, ela também pode ser vítima de um homicídio. Mas esse homicídio será qualificado? E, de certo, também tivermos outros avanços, porque, na verdade, mesmo o Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, colocou também essa questão da ação penal ser pública incondicionada, mesmo nas lesões leves. Ou seja, você não precisa de um advogado para entrar com uma queixa crime, ou mesmo representar a vítima perante o Ministério Público para que o Ministério Público entre com a ação. O Ministério Público entrará com a ação, sim, se houver prova da autoria e da materialidade do crime. E essa prova se dá de que maneira? Através de... Através de exatamente uma perícia, é claro que tem que passar por corpo de delito. A vítima tem que passar por um corpo de delito em que se verificará qual o nível de ofensa sofrida, seja ela a lesão corporal leve, grave ou gravíssima, seja ela moral, seja ela de que forma for, tem que ter laudos periciais para realmente se evidenciar que a vítima sofreu essa violência. Nós temos muitos casos, que você com certeza pode constatar isso que nós estamos falando, que é a violência psicológica, que muitas vezes quando o casal está no início de uma vida a dois, é tudo lindo, é tudo flores, é tudo bombom, e depois acaba sendo aquela gorda e outras palavras que nem vamos tocar aqui. Como que se dá essa questão? Isso não é violência? Também, é o que eu falo, tudo que pode mexer com a honra subjetiva de uma pessoa, desclassificá-la, humilhá-la, já chega até a ser uma violência moral, ou seja, é um crime de injúria, com certeza. Mas as humilhações, os constrangimentos dentro da relação afetiva, elas podem ocorrer de fato no dia a dia e a mulher nem se dá conta de que ela está sendo extremamente desvalorizada. Então, eu sugiro e aconselho a essas mulheres que tenham uma independência psicológica e emocional dos agressores e que realmente possam se colocar perante a sociedade, perante a justiça e perante aquelas testemunhas para que elas saibam desse tipo de conduta, até para que ela possa ter uma ajuda inicial que normalmente vem da família. A família, eu digo, aqueles que estão verificando que o seu ente querido não está numa relação conjugal saudável, digamos assim. Então, essa mulher deve se postar, ela deve realmente se colocar nunca numa situação de estar acima, mas impede igualdade, porque nós novamente repisamos que a mulher deve sempre pensar que já decaiu qualquer conceito de que existe um pater, família ou de que existe alguém que possa subjulgá-la ou humilhá-la por ela estar passando por alguma situação desfavorável. Muito pelo contrário, né? As pessoas devem se unir exatamente para viverem uma vida saudável e construírem algo conjuntamente. Normalmente, o lar é o lugar que, ao voltar para casa, é um lugar de descanso, um lugar onde a pessoa deveria se sentir acolhida, mas em muitos casos existem agressões. A mulher é muito agredida em casa, mas ela permanece. Ela continua morando com o agressor. Como que a senhora vê isso dentro da sua experiência, doutora? Eu acho que primeiro falta uma conscientização dessas mulheres. Nós temos que também pensar que a falta de informação é muito grande. Haveria, assim, a necessidade, há necessidade veemente dessas pessoas, de um contexto geral, terem informações e orientações a respeito. Saber que tem uma lei que as protege, saber que elas não precisam passar por humilhações, nem constrangimentos, nem sequer por injúrias de informações. Enfim, acredito que tudo isso vem de uma conscientização cultural, acima de tudo. Porque nós estamos falando de diferença de gênero. Ou seja, a mulher que sempre foi aquela que proveu a família no lado emocional, mas não trabalha, não tem uma atividade profissional, e se coloca sempre abaixo como, por exemplo, aquelas que são mulheres, por exemplo, do lar, mas que não têm a respeitabilidade e que deveriam ter muito valor por criarem os filhos e assistirem aos seus maridos e ao lar e à casa, simplesmente. Essa mulher, de outrora, ela imagine quanta violência ela sofreu e quanto ela ficou calada. Hoje, não devem essas mulheres mulheres que ainda estão se sentindo culturalmente abaixo ou que estejam sem um trabalho, sem uma atividade, jamais se calarem. Não vamos prosseguir numa conduta que, por anos, nós sabemos muito bem, por anos, existiu e sabemos também que, naquela época, a outrora, não havia todo esse contexto da lei, essas prerrogativas constitucionais, até a Constituição de 1988, trouxe todos esses paradigmas através dos princípios da isonomia, da liberdade e até a proteção da intimidade e a privacidade e a imagem das pessoas. Então, há que se verificar que, através desses princípios, não há que calarmos diante de violações a eles. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, mas uma perguntinha. Em termos de lei, doutora, nós estamos satisfeitos? A mulher pode dizer estou protegida perante a lei. Ela está tranquila ou precisa ser feito mais alguma coisa? Eu acredito que o que precisa hoje é exatamente essa questão da divulgação da lei. A lei Maria da Penha, ela é divulgada, todo mundo fala da lei Maria da Penha, mas no que consiste essa lei? Ela dispõe sobre quais medidas protetivas. Vamos elencá-las, vamos passá-las ao público, às mulheres, enfim, à sociedade e até aos agressores para que eles possam ser orientados. a lei prevê, como eu já disse, a criação de centros especializados para o recebimento de mulheres e até para orientações aos agressores. Então, enfim, trata-se aí de um outro âmbito, é uma questão realmente social que deve ser levada em conta através das políticas públicas que aí estão e que as mulheres recorram às prefeituras das cidades, onde vivem, onde moram, para saber se realmente foram instituídos esses centros para recebê-las em casos de violência doméstica e familiar. Infelizmente, o nosso horário está terminando, mas eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais de uma forma direta para o nosso público feminino que está participando desse programa. Diga, olhando para a sua câmera, o que é que se espera da mulher através dessa lei Maria da Penha, através dessa proteção? Bom, então, a todas vocês que estão aqui interagindo com este programa, é importante exatamente que saibam mais a respeito, se entere mais a respeito desta lei, da lei Maria da Penha. Quais são essas medidas protetivas? Como vocês podem recorrer a maiores informações? Eu me coloco à inteira disposição, Eliana com Y, Martins, tudo junto, arroba wall.com.br Muito obrigado, doutora, nós agradecemos imensamente a sua presença, tenho certeza que esse mês de março já sai vitorioso, porque nós conseguimos esclarecer um pouquinho a respeito destas conquistas. Queremos agradecer a você também que esteve conosco nesse programa, se você gostou, dá um curtir, se inscreve em nosso canal, toda semana nós temos um programa novo para você, que você pode continuar interagindo, mandando sugestões, críticas, fazendo as suas perguntas através do Twitter, arroba interação PTB e com certeza nos veremos no próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?